Música Nada cai do céu, nem caniná Tudo que é meu, eu fui buscar Aprendi a viver, e caminhar Responde os pás e me guardar Fico me recolhendo com meus lembros Pra me lembrar Que lá vem desabenço, lerê Que eu tenho que enfrentar Isso é o que me alimenta, que me sustenta Me faz amar Nesses conflitos de mundo, lerê Nada vai me assustar Nada cai do céu, nem caniná Tudo que é meu, eu fui buscar Aprendi a viver, e caminhar Entre os pons e os pás e me guardar E todo dia eu penso E todo dia eu penso Dos meus dormeços que Deus brinda Mas não tem carro Ero, lerê Pra me desafiar Faço da lua cheia Mas não tem carro Pra iluminar Os olhos do inimigo, lerê Que possa me assustar Lá, 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 Tudo que é meu, eu fui buscar Aprendi a viver e caminhar Entre os montes, os maus e viva lá E todo dia apreço os meus promessos que Deus brilhar Mas não tem pra morrer, pra me desapear Faço da lua cheia, uma bandeira vai iluminar Os olhos que vivem, que possa me roubar Vai! Layalayan derila 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 Obrigado.